Depois de seis anos em reforma por causa de um incêndio, o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo vai ser reaberto. Paola Viana, bom dia. Quando é que o público vai poder ir pessoalmente visitar o novo Museu da Língua Portuguesa? Oi Mariana, bom dia a você. Muito bom dia a todos. Olha, de forma presencial, somente no domingo. Mas para quem quiser acompanhar de casa, no sábado vai ter uma reinauguração com transmissão ao vivo pela internet. O museu reabre com muitas novidades, exposições inéditas, um terraço ao lado do tradicional relógio da Estação da Luz e muitas novidades. Nós estamos aqui dentro, mas por enquanto não podemos mostrar nenhuma dessas novidades, será tudo surpresa. E a gente sabe, é uma expectativa muito grande, porque o museu ficou fechado desde 2015, quando teve um incêndio de grandes proporções, em que um bombeiro civil morreu aqui no local. De acordo com o laudo do Instituto de Criminalística, um defeito no holofote aqui do prédio pode ter causado fogo. Lembrando então que é uma expectativa muito grande. Os ingressos poderão ser comprados somente pela internet e aqui no local serão adotados todos os cuidados dentro do protocolo de saúde contra a Covid-19. Vale a pena visitar o novo Museu da Língua Portuguesa.